Cuidado Grave aí, safado Dá um print aqui Ó, Gmb aí, mutiu o louco É, é speed É speed Toma, cuidada O raiz que staff 54 54 mais 14 E o outro é de 55 mais 15 Porra, vai estar quase a tempo Deu clicar aqui Vier em mim Vier em mim Se confundir já Já matamos um Muito lagado Vier em mim O King, dá um RP aqui Vai que eu demorei uma puxada Espera aí, me pegaram aqui Ajuda o dono suporte, fica de boa Vai que lixo Ó, o Mad Blue, ó, o Mad Blue O que mandou pra até o Outro向ra? Vai que eu demorei uma puxada Muita período Vocês ficaram muito Mas o livro Tá, perdão 録ar Vou Você Só Que Bata esse tanto aí, velho, na moralzinha. Ó, tô jogando, trocando de luva, focos e speed. Uou, vou abrir logo aqui, velho, velho. É uma vez de cara de tumba, velho, fica ligado, velho. Ah, não, foi de nuído, tô só agora. Laguei, velho, laguei mítica aqui agora. Porra, tô sem coisa, velho, ainda bem que eu tô com forte. Puta, velho, tô ligando demais. King, cura aí, velho. Ah, não, deixa o forte sair ainda mais. Mas cura aí, velho. Ai, porra, neta. Ela não quer abaixar. Ai, porra, neta. Ela não quer abaixar. Já era. Dá uma cachaça dele. O cara já morreu, eu quero matar ele. Nossa, fighterzinha é campeão de solo. GG. Apep. Apep.